Fala aí galera, Rodinho aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez diretamente do PBE mostrando pra vocês o campeão novo que saiu, a Camilinha moleque. A gente vai botar ela na jungle, ver se ela é possível de fazer na jungle, tranquilo, não deve ter muito vídeo no YouTube com ela na jungle, mas vamos mostrar pra vocês o que a gente apronta aqui. O primeiro detalhe a gente já pode perceber que aqui nos recomendados que a própria Riot monta, que quando a gente colocou o smite, já mostra os itens que a gente pode fazer com ela na jungle. Então tranquilo, eu vou fazer diferente, eu vou colocar um refil, diferente de 3 spots e vamos embora. Esse campeão mano, vamos ver aqui esse skin, vou mandando pra cá, vamos ver esse campeão andando, muito louco. Parece aqueles bichos do Guerra dos Mundos, tá ligado? Guerra dos Mundos, não sei se vocês já assistiram esse filme. Vamos parar aqui, vamos dar uma dancinha. O lego absurdo que tem no PBE, né? 223 de ping. E vamos ver, dancinha. Capoeira, tá parecendo o Edge do Tekken 3. Olha o Edge aí, ó. Control 2. Control 1. E Control 4. Arrissada. Começar com o nosso Q. O nosso Q, a gente dá um dano e já abre outro Q, tá vendo? Eu tenho que dar outro Q rápido no tempo de 1,5 segundos. Porque nesse tempo de 1,5 segundos, ele dá dano verdadeiro, tá? Ó, Q. Q. Tranquilo. Vamos liberar o E agora. O E assim, ó. Vem e bate. Ih, não deu certo. Aqui eu dou stun, tá ligado? Na jungle. Nos bichos da jungle. Mas tem que dar uma treinada, mano. Esse campeão aqui pra mim é novo, então... Tipo, é novidade pra mim. Tranquilo. A gente tá contra dois jungle lá. Tranquilidade. Vamos vir pra cá. Cadê? Aqui, ó. Uma camilinha e um graves. Tá vendo aí? Ó, dá stun. Nessa área que eu cliquei. Usar o pote. E é bem tranquilo, mano. O Q é isso que faz. Acho que não tem muito segredo. Eu posso esquecer de alguma coisa aí que faz o campeão. Mas não tem muito segredo, não. Vamos abrir o W. Ó, a pizza. O W é a pizza. E foi. Beleza. Essa pizza aí que vocês estão vendo na frente. Se dá no range mais perto da camilinha, dá 90% de slow, tá? Que decai em dois segundos. Tranquilo. Eles vão tomar um damage extra igual a ser 6% da vida máxima do alvo. Acredito que é da vida máxima do alvo. E se dano aumenta, baseado no meu AD, tá? Ah, e vai realar a Camila em 100% do dano causado. No caso, vai realar em 72% atualmente. Tranquilo. Vamos ver se roubaram o meu red. Não roubaram. Vai, meu filho. Mandei colocar o arde aqui. Pra cá. E bate. E foi. Beleza. Deixa eu mudar aqui. 4, 6. Beleza. E Q. Q. Smite. Mais um tapa. Beleza. Vambora. Quase level 4. É. O lixo, tipo... O lixo eles poderiam ter tancado um pouquinho. Fizeram o arongo aqui. Poderiam ter tancado um pouco pra mim. Beleza. Deu bom. Eu tô aqui de trovão? Eu nem sei quem eu sou aqui. Eu sou esse. Ah, eu tô de trovão. Beleza. Mais um up no Q. Então vocês entenderam? Ué. Você clica... Nossa, gente. Sai fora. O que eu tô fazendo aqui? Tem três lá no top, mano. Cadê aí, cachorro louco? É... Quem que é o maluco que tá no mid? Qual que é o nome desse campeão em inglês? É a mesma coisa? Aurelion só. É a mesma coisa. Vamos matar os menorzinhos aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir fazer essa parte. Tá vendo que o segundo tapa ele dá um mortalzinho muito louco? Vamos dar a pizza. Pra cá e volta. Deu stun. E bate. Tranquilo. Eu queria voltar pra base. Vamos fazer o aronguejo do bot. Eu queria voltar pra base e comprar a Tiamat. Pau no gato, moleque. Pau no gato. Então é o quê? O quê? Vamos recapitular toda hora, mano. Ah, passiva. Deixa eu falar da passiva antes. A passiva, você tá vendo ali? Deixa eu ver se vai estar marcado aqui. Ah, tá vendo que tá marcado aqui, ó? Essa mira? Tá vendo que tá marcada uma mira aqui? Isso aí, quando você bate no cara, vai castar uma barreira na tua vida. Vocês vão ver a hora que eu vou pra cima do maluco. 158 vai me dar uma barreira. Durante a shield é qual? 158. 20% do máximo da vida da Camelinha. Vamos pegar essa vida aqui. Mano, na moral, sabe que tá aparecendo esse E dela? Acho que muita gente não vai saber o que eu tô falando. Vocês manjam Tomb Raider 1 quando termina aquela fase? Que ela pega e sobe na... Ih, estão vindo aqui. Eles estão vindo aqui. Ai. Ai, 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 ai. Ai. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Mano, na moral, eu vou roubar a jungle deles aqui, mano. Eles estão achando que eu tô moscando. Eu tô contra dois jungle, moleque. Eu tô contra dois jungle, mano. Grey vão tá lá no bot. Moleque, eu sou louco. Mano, eu mandei sinal pra eles lá no bot. Sai daí, cachorro. Nossa, mano. Na moral, olha a vida do maluco lá. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Eu vou pro tudo ou nada. Nossa. Ah, mano. Na moral, o cara tinha ult, mano. Ah, que merda, tio. Caralho, os caras de até risada de mim. Olha aqui no chat. Deixa eles achar que tá por cima da carne seca. Você vai ver o que eu vou aprontar com o joguinho, moleque. É que não tem como, tipo... O cara soltou ult no PBE, não tem como você fazer nada. Nem flechar pra desviar a porra nenhuma. Mas deixa. Deixa eles achar que tá por cima do bagulho. Fica tranquilo. Olha os porinhos aqui. Olha os porinhos aqui, bem louco. E foi. Beleza. Agora com o Tiamat é muito bom, mano. Agora com o Tiamat é de boa. Mais um up no Q. Tranquilo. Vamos... Vamos ver se o cara quer o blue aqui. Amanhã aqui, tipo, eu dou um Q. No tempo que carrega o outro Q, eu dou... Eu uso a Tiamat, tá ligado? Vai, moleque. Esse cara no bot aqui, essa Ashe, não tem lag, não. Pelo que eu percebi, esse cara não tem lag. Calma, Sona. Calma, Sona. Deixa os caras puxar, mano. O cara tá sozinho aqui no bot. Vamos botar pressão. Eu tô morrendo de medo de entrar na Diagon. Tô cagando de medo, na moral. Deixa eu pôr uma odd aqui. Vamos ver. Ela vai ter ult, eu acho. Moleque, dá uma olhada. Cuidado, gente. Não dá. Deixa eu mudar o sinal aqui, ó. Minha magia. Eu tô louco. Eu vou ir, mano. Nem que eu morro. Puxa, puxa essa wave. Nossa, olha o dano que eu tô no meio dessa torre, velho. Caralho, mano. Os caras tão no triple top até agora, mano. Na moral, os caras tão triple top, tio. Ai, o PB é a maior risada, mano. Na moral, é muita risada. O ult, eu não peguei o ult ainda. Com nove minutos de jogo, eu não peguei o ult. Eu vou pegar o ult e vou explicar pra vocês. Ah, mas os caras lá no top também não pegam. O Grievous acabou de pegar. Vamos usar aqui. Já mate o Q de novo. Beleza. Tô com medo dos caras virem aqui do top. Quase que. Acho que eles vão virem aqui, sim. Ah, este lá do bot tá com... Ah, o que que eu falei? O que que eu falei com o caras virem aqui? O que que eu falei com o caras virem aqui, ó? Vai, ô, Kled. 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 Come on. Come on. Come on. Maldito. Morre aí, ô, maldito. Vem roubar minha jungle aí, ô, seu escroto. Pelo amor de Deus, ajuda aqui. Ajuda aqui, caralho. Ajuda aqui, tio. Aí. Mano, eu tô tomando muita pressão. Os caras entram na minha jungle. Eu tento dar dive. Ih, olha o Kled. Triple top. Os caras lá no bot não conseguem levar a torre. Beleza, hein? De boa. Vamos fazer aqui rapidão. Aí pegamos o ult. O ult é o seguinte. Vamos supor que eu vou lá no bot. E tem dois malucos junto com ela. Do lado dela. Vamos dar um B. Aqui, ó. Vamos dar sinal aqui. Aí, tem dois malucos do lado dela. Se eu ultar ela, eu expulso os caras que vão estar do lado dela. Ih, nossa. Eu expulso os malucos que vão estar do lado dela. E eu arrumo um X1 com ela durante 4 segundos. Durante esses 4 segundos que eu vou estar preso com ela, não vai conseguir sair. A não ser que ela fleste. E eu vou dar um dano... É... Rana basic de ataques. Ah, beleza. Enquanto eu estiver preso, eu vou dar um bônus magic damage. Igual a 5, plus 4% da minha vida. Não, da vida do inimigo. Beleza. Aqui no bot caiu. Os dois no bot morreram, né? Acho que eles morreram. Eu nem percebi. Eu nem prestei atenção. Estou explicando as magias. Caralho, que lag, mano. Na moral. Os Grave Ice que estão vindo aqui. Alô, meu parceiro. Deu trocãozinho e o cara está vindo aqui. Falei? Ah, o que é isso, maluco? Sai fora. Você é louco, parça. Olha esse campeão, mano. Good job. Beleza. Vou para o Blue. A gente está trolando muito. Vai morrer para a cara. Olha o Cleidão, mano. Se ressurgindo das cinzas, velho. Estou falando que o PBL os caras é louco. Dá o stun. Dá a pizza. A pizza, na verdade, a pizza não faz muito efeito na jungle, mano. É só para dar um daninho mesmo. Ela vai dar efeito na hora do campeão lá. E eu acho que eu vou priorizar ela, tá ligado? Ah, você vai vir aqui mesmo? Ah, mano. Na moral. Na moral, eu vou fechar nem muito efeito na jungle, né? Não, fechei. Level 7 aqui, cara. Queria fazer essa porra porque eu estou muito lento na jungle, mano. Comprar o Ard. Vambora. Mas eu prefiro. O cara ali está forte. Mas ele está 4-3. Está com farm razoavelmente bom. Tipo, eu não estou farmando nada porque, mano, é PBE. E vocês estão vendo a louqueira que é, mano. Então, não tem como fazer muita coisa aqui, não, tá ligado? Nem em vídeo eu estou dando porque tem dois caras com smite lá. A chance de eu morrer é muito. É muito... Dei até a pizza errada aqui, ó. É muito fácil de eu morrer lá. Então, não compensa. Mas agora eu vou começar a pegar uns farms, ó. É louqueira. Toda hora tem treta, mano. Eu vou... Ih, errou o ult. Só vai, moleque. Se liga com o meu avô. Se liga com o meu avô, galera. Se liga com o meu avô. Eu não paro. Só vai, mano. Só vai. Vai, Kledão. Acorda para o jogo, Kledão. Só vai, Kledão. Só vai, Kledão. Só vai, Kledão. Se liga, se liga, se liga. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eu ulto esse cara. Vai, ulta, meu filho. Vai, minha filha. Ulta. Periquituda. Caralho, mano. O bagulho... O ult é muito curto. Ah, olha o tamanho do ult. O Kledão. Ah, na moral. Só vem. Só vem com a barreirinha monstra. Só vem com a barreirinha monstra, moleque. Eu usei... Ah, não. Eu usei flecha aquela hora. Tranquilo. É, eu vou fechar uma botinha aqui, botinha. Eu vou fechar essa botinha aqui. Vambora. Nem sei se essa botinha é boa. A gente tá mais só pra testar o campeão, mano. Fechar uma poção do caçador. E vambora. Nasceu o meu head, mas os caras têm o tempo do meu head. Eles podem estar no dragon. Olha lá que louqueira. É treta. Ixi, esse ult aí, moleque. E esse ult aí, mano. Olha o seu... Dá uma olhada. Morreu, beleza. Opa. Beleza, eu tô de head aqui. Que sorte, mano. Vai, meu filho. Tô usando a Tiamat. Tô usando a Tiamat. Tem três minutos. Tranquilo. Mais um up no Q. Depois do Q eu vou focar o W mesmo. Agora tá bem tranquilo com a Oitem da Django e Tiamat. Tipo, se não tivesse essa loucura... Tipo, 16 minutos tá 16 a 13, mano. É muita loucura, mano. Os caras não... Tá ligado? Os caras não querem saber de farmar. Pode ver, ó. Ninguém tem mais de 100 de farm no outro time. Eram os pequenininhos e eu usei o E, mano. Nada a ver com o que eu fiz aqui. Vamos pro top. Vamos usar meu ult aqui. Só vai, meu filho. Nossa, mano. Errei o bagulho. Só vai. Só vai. Só vai, moleque. Nossa. Olha o ult que ela me deu, mano. Foi toda a minha vida, tio. Moleque, Clédão... Clédão, vamos uma treta lá no bot. Vamos ver. Só vai, Clédão. Vai, monstrão. Ih, Clédão. Ih, Clédão. Solado assim mesmo. Gente, a gente pula a parede também, tá? Aí, ó. Pulamos a parede. O problema é a Lux no outro time, mano. A Lux no outro time tá muito forte. A gente fechou um Shen aqui, que no caso é o... O Fulgor. Da... Da Trindade. Opa, não tem nada aqui. Vou avisar que eu vou no mídia. Foda que essa mina vai me... Tipo, ela vai me combar muito hard. E vambora. Agora nasceu o Blue aqui. Ih, ó o Graivão. Só vai. Nossa, meu parça. Falou. Olha a Lux aqui, ó. Eu vou ter o último, hein, Clédão. Será que eu vou? Ah, eu vou, hein. Eu vou. Vai, Clédão. Vai, Clédão. Vai, Clédão. Que é nóis. Ai, meu Deus do céu. Ajuda. Nossa, olha o dano da Ashe, bro. Double kill, velho. Ah, eu vou tentar solar esse dragão. Vou fazer esse Blue primeiro. Mano, eu farmei metade do que eu farmaria no BR. Na moral, eu tô muito lixo, mano. Nossa, dá até vergonha, mano. Bom, tem jeito. Tá muito difícil de gravar aqui no PBR. Então eu não vou ficar tentando gravar uma gameplay linda pra caralho. Tá ligado. Roubaram aqui. Sai, sai, Clédão. Sai, Clédão. Ai. Nossa, fodeu, Clédão. Nossa, Clédão. Ai, 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 ai. Tá bom. Só vai, só vai, só vai, Aurélão. Só vai, monstro. Só vai, Deus. Vamos pular aqui. Beleza. Vamos farmar na lane. Vamos recuperar nosso jogo, gente. Mano, na moral, eu botei a pizza pra cá e o bagulho vai na direção que ela tá, mano. Vamos pular aqui. Fazer o sapão. Esmaitar Vou levar esse bot, hein Ixi, agora eu vou recuperar Agora eu recupero o meu farm, moleque Se liga o Matrix Uou É a pizza, essa pizza aqui Eu tenho que Eu tenho que dar uma estudada nela, mano Essa pizza aqui não é italiana Ai, ai, ai Olha o dragão, ixi, olha o combo Vixe É, acho que é na frente Na frente dela mesmo, mano, não é onde deixa o mouse Vou levar aqui logo Eu tô bem mais forte que a Camilinha De lá Acho que quando eu fechar a trindade, moleque, na moral Eu vou tá muito forte, mano Tô de trindade? Já tô de trindade, mano, já é metade Do caminho Ih, o Tosona, ih, moleque Ixi, olha o tempo, moleque, que ficou lutado Vamos correr lá Faleceu Tá bom, relaxa, Tosona Eu vou vingar teu cu Falou, minha filha Aquele abraço Cê é louco, mano Cê é louco Cê é louco, mano Olha o... Ah, mano Moleque, eu vou começar a trollar esses gringos Na moral, cê vai ver por quê Eu vou começar a jogar mais safe E vou começar a matar eles Vou começar a matar eles na surdina, mano Começar a matar eles do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Ó o orelhão, ó o orelhão Vá o orelhão Vá o orelhão, vai telefônica Ih, eu peguei essa ash Eu peguei essa ash Se liga Falou, moleque Falou, aquele abraço, moleque Eu falei que eu ia te matar, mano Eu vou matar todo mundo agora Quando eu falo que eu vou É porque eu vou, mano Eu não tenho meias palavras, tá ligado? Os caras estão tudo no top Vamos levar isso aqui Vamos ver se é... Ó, vou usar pra cá Ah Eu não sei, acho que deve ser o lag, mano Você viu que eu coloquei o mouse Onde eu queria usar o... Onde eu queria usar o W E deu a magia normal Vamos ver se a vagabunda vai vir aqui Será que eu solo essa lugs, mano? Se ela me combar, eu tô fudido Opa Ah, não Não, mentira Salvar a orelhão Ó, orelhão Ó, orelhão Ó, orelhão Boa, orelhão Caralho Orelhão é foda, tio Ó, orelhão é meu amigo Não tem nada aqui Vou ficar na bait de novo, mano Protege o top Protege o top Opa Nossa, moleque Quase que eu agi Quase que eu agi de Matrix ali Mas não deu Quase que eu agi de Matrix Vou ter ult já já ainda Pra arrumar um X1 com essa Ashe Que que é isso aí, Alsona? Tá louco? Ah, não Mentira isso aqui Não, mentira, velho Ah, mano Por que, velho? Ah, mano Na moral Nossa, agora eu tô dando muito dano Na moral Tô dando muito dano Vou solar esse dragão Não, esse dragão vai demorar Pra nascer Eu tô com 30% De CDR O ult já tá Tipo, decaiu pra caralho Essa Ashe Ela tá com oráculo Eu devia ter ultado ela aqui, mano Na moral Nunca bastei Mano, sai da minha bait Sai da minha bait Só vai, moleque Ixi, flechou Ih, meu parça Zedou pra você Nossa, agora fodeu, mano Fodeu, hein Será que tem um ID aqui? Esse cara tá tudo no top Deixa o meu E pra caso Qualquer coisa acontecer Eu fugi Eu vou fazer o seguinte, mano Não tem como fazer nada lá no top Eles vão morrer tudo Eu vou puxar esse bot aqui Cara, passou uma Harley Davidson Aqui na rua, mano Falou, meu parça Cara, a pizza Na moral, a pizza pegou, mano Eu achei que nem ia pegar Tem dragão Mas eu vou puxar esse aqui Um tapa aqui Beleza Vamos pro dragão Colocar uma ward aqui, ó Azulzinha E pular aqui, né É louco Muito bom Parece uma mistura de Talon Com Com Sei lá, puxão Ah, sei lá Esse E não tem nada parecido Mas parece o A passiva do Talon Tipo aquela O E do Talon Beleza Vamos pra cá Dei uma recuperada No meu farm Esse jogo Tipo Tá bem encaminhado Pra nós Se eu fechar Essa Hidra Raivosa Aqui E eu vou fechar Uns dois itens defensivos Que dá dano Acho que uma Malmorte Esse cara tá no mid Quer arrumar treta Deixa eu mandar um simbau lá Mano Cuidado Ai, velho Matou Boa Tá bom Deixa eu dar um B Hidra Raivosa Acho que, mano Hidra Raivosa e Trindade É tipo meio que core item Pode ser que a gente mude Pra um Os coreanos é foda De daqui a pouco os coreanos Vai fazer Hidra Titânica Pode ser também Porque aí ajuda na Na passiva Mas vamos fazer aqui O que tá mandando Os recomendados E vou fazer isso aqui Vou esperar 20 de Gold Espero 20 de Gold Pode ser o Sterak E o que mais? Eu acho que é isso mesmo O Sterak e uma Malmorte Não tem como que dá a passiva mesmo Então pode ser Aqui lá tem dois AP Dois AP? É, dois AP Então, pera aí Cadê? 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 Magic Resiste É de Danoite Pode ser É de Danoite É, sei lá Ou eu faço Full Dano Na Crazy Porra Tá bom Revelou ali Sai logo, moleque Só vai Só vai que é nóis Ixi, como é que tá roubando treta ali? Ixi, aí não Nossa Ô, filha Pelo amor de Deus Acorda pra vida, hein MF Você ficou travada aí, mano Travou o Cerebelo Eles tão barão Eles tão barão Os caras morreram todo mundo aqui, mano É bait deles Isso aqui é bait deles em algum lugar Será que eu pulo? Moleque Quase que eu roubo, mano Quase que eu roubo Eu esmitei Se não tivesse lego eu tinha esmiteado, mano Vambora Chegamos Você vê na hora que nasce Ela, tipo, ela vem do meio da tela E, mano, é muito louco Esse zero barão Tentei roubar, mas não deu certo E vamos que vamos O jogo tá meio escroto, mano Essa MF é bem ruinzinha Vamos fazer aqui nossa jungle Tranquilo, ó lá Ó lá Falou, meu parça Beleza Caralho, mano Foi na... Tipo, que loucura Eu voltei o cara ali Aí Pegou o range Que loucura Dash no top Opa Opa O que é isso, moleque? O que é isso, moleque? Nossa Que sorte, hein O que é isso? Falou Aquele abraço Sei lá o que Eu e o orelhão, mano Na moral Eu e o orelhão Salvar o orelhão Salvar o orelhão Bate o orelhão Boa, moleque Eu e você, tio Moleque, eu tô puto Dá uma olhada O que eu vou fazer aqui Malho congelado Ah, que se dane, velho Que se dane Eu vou fechar Malho congelado, velho A barreirinha agora Tá realando 574 Ô, louco A Camilinha Tava sem frega Até agora Já pegou triple kill Tô falando pra vocês Que PBE É uma coisa que É tipo Você acha que não vai acontecer Acontece, entendeu? Vai, pelo amor de Deus Bate Vai, meu Deus do céu Eu tomo uma cota travada ali Moleque Salvar isso Eu vou bater Ah, mano É muito lag, bro Não dá pra fazer nada É muito ruim de jogar Ih, falou, meu parceiro Não dá Não dá pra fazer Play rápida Tá ligado Será que eu arrumo Uma trocação Com esse cara Não Ele tá por ali Vou fazer esse dragão Fazer rapidinho Isso aqui Minha vida só sobe Mano Isso que eu sei Minha vida só sobe Não vou usar o meu E não Que qualquer coisa O Graves pular aqui Eu vou pra cima dele Ele deve estar esperando Pra smitar E ele Como ele não tem lag É capaz que ele pegue Eu acho que eu arrumo Uma trocação Com ele, cara E aí, Greivão Ah, mano O Greivão me matou Velho No X1 Moleque Foi solado Pelo Greivão Vou comprar um consumível E vambora Vou fechar aqui O Malho Nada a ver Tipo Vou fazer, mano Pra ver se fica da hora E o Greivão vai fugir Eu vou puxar Vou puxar a rota Porque Quero levar esse jogo logo 36 minutos E não fechei full build Tá ligado Ixi, a MF matou lá no top Tem que matar o Greivão Ih, mataram o Greivão Mataram o Greivão Vamos lá no X1 Vamos lá no X1 Com ela aqui Vai, minha filha Pelo amor de Deus Vai, Cleidão É nóis Ixi, demoi esse, mano Beleza Vamos levar esse mid O W dela lembra muito A magia do Sion Que demora A sair no chão Só que O dela é bem mais rápido É lógico Vamos ver se o nosso Q Bate em torre aqui Vamos ver Bate em torre sim Os dois tapas Vamos saber Ele vai aqui Ele levou lá no top Ele levou lá no top Ele levou lá no top Ele nasceu Muito bom pra levar a torre Ah, eu vou deixar você na mão Vou deixar você na mão O Blue vai nascer aqui Stunar Acho que, mano Tá dando pra Ixi Ah, na moral Ah, mano Todo Oh, tinha um ar de ali Tinha um ar de ali Você viu que o Ute Veio igual um louco O Ute Moleque, vambora A treta não para PBE 55 a 58, mano Em 39 minutos Os caras É foda, mano Vou puxar esse bote Morreu 3 de lá Pau no gato É muita treta, mano Não tem jeito O PBE é muita treta Toda hora Vou puxar aqui rapidão Tipo, chega a ser É, não sei se é enjoativo Pra vocês assistirem Uma gameplay Que eu jogue com lag, tá ligado? Porque Eu não consigo jogar direito, mano Eu não consigo jogar direito Eu gosto de jogar agressivo Ele é um campeão Esse campeão aqui É um campeão Que é agressivo Aí a gente voltou Deu uma caída E voltou do time de lá E dá pra você ver Quando o cara cai Nossa ideia Eu nem sei se dava Pra eu ter comprado A manopla Mas eu vou botar A base de todo jeito Será que ele vai vir aqui? Será que ele vai vir aqui? O Grevão aí tá bem forte Moleque Moleque Só vai Só vai Só vai que eu vazei Vazei, vazei Ih Ih, olha lá como vai Quem tá de rei lá? A Ashe Nossa, Aurelion Sol Cadê? Mataram Morreu ali Grevão tá aqui Matou Beleza Tamo full build Uma build meia louca Uma build louca De Frozen Mallet É a build de duende Do carai Eu devia ter feito Uma Uma Como é que fala? Como é que é que é em inglês? Aqui, ó E o Mu Tranquilo Vou pôr uma Ward aqui Vamos ver se eu consigo fazer Uma play da hora aqui Ou não, né? Eu não tô afim de dar win Nessa mina, não Beleza, levou aqui Opa Só vai, moleque Só vai, moleque Ah, mano Lá pra cima do cara Moleque Nossa, mano É o tempo que eu tô parado, mano Só vai Só vai que eu não paro Eu não paro Vai, 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 vai Caralho, Aurelion Vamos, meu filho Dá penta Bom, galera Vocês viram que os caras Deu GG Eu tirei ali A Camila Do outro time Tiramos depois O Gragas Depois foi a Ashe E deu bom Vai ser GGzinho Eu espero que vocês tenham curtido Tipo, independente de eu ter morrido pra caralho Eu queria mais é mostrar o campeão pra vocês A mecânica dele E espero que vocês tenham entendido Esse campeão Como é que tá a mecânica dele As magias e tudo mais, tá? Eu vou trazer ele no BR também Vocês podem ficar tranquilaço Então é isso A gente tá também lá na página E no grupo do Facebook Cola lá Eu tô sempre lá também Vocês vão me conhecer Pra quem não me conhece E é isso Vai ter um sorteio de 50 caixas No mínimo Já tá Tipo, meio que já certo 50 caixas surpresas Pro Natal O Papai Noel rodil, né, mano E... E é isso Não tem muito o que dizer, não Então é isso, galera Valeu Fui